Olá pessoal, eu sou o Rogerinho Pinheiro, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, para quem caiu de paraquedas aqui no Rogerinho Vlogs, já vou pedir para você, aperte aí o sininho, dá aquela curtida, dá aquele like, porque agora nós vamos trazer um assunto muito legal, muito bacana. No vídeo que nós falamos sobre a mansão, aquela mansão bacana, que se você não viu ainda, pode procurar aí no meu canal que você vai encontrar ele. Então, esse vídeo galera, teve muitas pessoas que fizeram alguns comentários, fizeram comentários positivos até sobre a relação desse vídeo, sobre a gravação desse vídeo. Eu quero muito agradecer a todos vocês, muito obrigado a vocês que têm nos apoiado. Lembrando galera, que eu gravo esses vídeos para falar um pouquinho da cidade de Vitória, do estado do Espírito Santo. O objetivo desse vídeo é tornar o nosso estado um pouco mais conhecido, mostrar as belezas do estado do Espírito Santo para aquelas pessoas que não conhecem, ok? Então, esse é o objetivo do canal. E aí galera, neste vídeo algumas pessoas queriam saber, me perguntaram e pediram para que eu viesse a gravar alguns conteúdos diferentes. E eu vou entrar no conteúdo agora um pouquinho diferente do que foi pedido, que é falar preço de aluguéis. Então, eu vou falar preço de aluguel de apartamento de um quarto, aquelas famosas kitnets, né? Um quarto, sala, cozinha, banheiro. E eu vou, galera, mostrar tudo agora para você, ok? E aí você já pode ir deixando o seu like, pode ir curtindo, começa a me acompanhar, porque eu vou entrar agora em uma sessão de gravação, galera, e eu vou falar algo especial para você. Esse apartamento que eu vou mostrar, vou mostrar algo meu, tá galera? Algo que eu construí, fiquei quatro anos construindo essas kitnets, esses apartamentos de um quarto, e eu vou mostrar diretamente para vocês aquilo que eu fiz com muito carinho, que Deus abençoe e a gente conseguiu chegar lá, tá bom? Então assim, vem comigo, me acompanha, mas antes assim, dá aquela curtida aí, porque assim galera, na boa, não custa nada você curtir, o canal está começando agora, eu preciso da ajuda de vocês e seria muito bacana se você desse essa moral para o Rogerinho, ok? Então Rogerinho Vlogs, se inscreva-se, curte, comenta e coloque aí embaixo aí aquilo que você gostaria que eu gravasse, ok? Vou estar sempre gravando aí lugares bacanas do estado, conteúdos diferentes, daquilo que vocês também venham assim, sem ter curiosidade e queira conhecer e venha me pedir, ok galera? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho agora desse condomínio, condomínio de cinco apartamentos, uma coisa simples, coisa pequena, mas foi um presente que Deus me deu, feito com muito carinho, com muita dedicação e a gente vai falar tudinho para vocês, quanto que custou para construir esse prédio, qual é a nossa renda, o que a gente ganha com isso aí, e para você que está pagando aluguel, você que quer vir de repente morar em Vitória, você que quer conhecer um pouquinho essa cidade litorânea linda, maravilhosa aqui é a cidade de Vitória, também vai ser uma boa para você ter uma noção de preço, ok? Então, bora comigo! Então galera, olha, esse é o prédio, olha a frente dele, olha que bacana, ó! Então aí você já consegue ter uma visão, tá certo? Aqui embaixo é uma padaria, ali é a porta de entrada, e já dá para observar que ele tem um bom acabamento, ok? Uma boa entrada de luz natural, né? E agora nós vamos conhecer lá dentro, galera, vem comigo! Então galera, essa aqui é a frente aqui, tem interfone, apartamento, né? Aqui toda a base aqui, e agora eu vou mostrando para vocês aqui, como que é o apartamento, fizemos a escada toda, lembrando um acabamento de madeira, com as pedras de granito, fazendo o acabamento também, aqui nós começamos aqui com o apartamento 101, aqui é o 102, então essa aqui foi a escada que a gente acabou de subir, nós vamos continuar, galera, você consegue observar aí, que tem um acabamento muito bacana, né? Corrimão, ali são dois apartamentos, aqui mais dois, acendi a luz aqui, aqui mais dois, que dá uma ideia das luzes que tem, né? Só lembrando que são todos, estão todos alugados, os apartamentos, nós temos até fila de espera, você consegue observar aqui, como, como, foi bem feito, seguimos o projeto, fielmente, e aqui chegamos no quinto e último apartamento, que é o 301, aqui, galera, toda a água individual, de cada um deles, de cada um apartamento, são cinco, no caso desse apartamento, é ali dentro do registro, tá vendo? São cinco, e aqui, galera, nós temos aqui, nada mais, nada menos, do que uma lavanderia, compartilhada, são cinco tanques, e cada um apartamento, tem direito a colocar, a sua máquina de lavar, né? Aqui nós temos, os, aqui os varais aqui, para estender as roupas, nós temos uma tela, aqui também, para não correr risco, né? De criança, apesar que não tem criança, no apartamento, né? Mas, também sujeira, ou qualquer outra coisa, desse tipo, lembrando que lá na frente, é a praia, para quem não conhece aqui, ali do lado, é a UFIS, a UFIS, né? Universidade do Espírito Santo, aqui na frente, é o canal, é, da ponte da passagem, e logo ali, dá para observar os prédios, que é o bairro Jardim, da Penha, e logo em seguida, é a praia de Cambori, que é a maior praia, né? Da capital, da cidade de Vitória. Então, galera, esse aqui, é o apartamento, né? Deixa eu ver se eu, consigo acender, as luzes aqui, ok, funcionando. Eu vou tentar, galera, agora ali, ver se, um morador nos atende, só para a gente mostrar, para vocês, por dentro. Então, seguindo aqui, nós vamos, continuar, vamos ver se ele está em casa, eu já tinha ligado para ele, e ele falou que nos atenderia, prontamente. Então, nós vamos, tentar fazer, esse contato aqui, vamos lá, ver se o Matheus está aí. Matheus! Matheus! e aí, a gente começa, já fazer. Matheus, viemos aí, dá uma, só mostrar aí, um pouquinho aí, tá? Pode deixar, que eu não vou filmar, só a casa não. Não, tudo bem. Beleza? Tudo bem? E esse gatinho aí? Tudo bem. Então, pessoal, aqui é o seguinte, tá vendo? Tem essa, essa janela aqui na frente, como a gente mostrou lá embaixo, acho que aqui é no caso uma sala, nós temos aqui uma pequena cozinha, que é aquela famosa cozinha americana, aqui é um quarto, né? Com um tamanho bom, de um quarto. Tem alguém no banheiro, Matheus? Não. Tranquilo? E aqui do lado é o banheiro, então, observa-se assim, olhando por alto assim, para a gente, a gente não quer, é, 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 mostrar a casa do Matheus, que nos abrigou aqui, com gentileza aqui, deixando a gente mostrar, aqui, então, consegue observar que o tamanho tem 32 metros quadrados, tem um tamanho muito bem dividido, o piso é um piso, é, de porcelanato, né, bem acabado, eu vou mostrar aqui, tá, Matheus? Tem assim aqui, pode ficar à vontade, eu vou mostrar aqui, ó, o banheiro, o banheiro tem box, né, é, um chuveiro bem bacana, né, e aqui, ó, tem também a luz externa, e é muito bem acabado também, que nós fizemos aqui, um porcelanato bem bacana, então, consegue-se aí, ter uma ideia, do, nosso, nosso trabalho, aqui, é, aqui nesses apartamentos, ok? Olha, vou te agradecer aí, tamo junto, valeu, evitei até te filmar aqui, no mais, obrigado aí, deixa eu seguir aqui, mostrando aqui, o condomínio aqui, um abraço aí, obrigado por ter aberto aí, tchauzinho, então aqui, aqui a gente, continuando aqui, que foi na hora que a gente entrou, né, pessoal? pessoal, então aqui, a gente já consegue ter uma ideia, do que realmente, é, aqui o condomínio, deixa eu mudar para a minha câmera aqui, então galera, olha só, seguindo aqui, o, o nosso, é, a nossa gravação aqui, deixa eu colocar, tremendo muito aqui, então galera, olha só, esses apartamentos, como você acabou de ver, né, ele, eles, são de uma média, de 32 metros quadrados, apartamentos assim, muito bem acabado, porcelanato, gesso, vocês, viram lá que, os banheiros também, são coisas assim, bem feitas, né, bem acabadas, então assim, o nosso, propósito, é entregar uma melhor qualidade, para as pessoas, então olha só, um investimento desse, que saiu para mim, construí em 4 anos, saiu para mim, toda essa obra de construção, em torno de 180 mil, é, lembrando que, quando eu comprei aqui, em 2013 ainda, eu comprei aqui, ele já tinha aquele comércio, lá embaixo, né, então assim, do comércio para cima, foram 5 apartamentos, do, assim, cada andar, é um na frente, um atrás, então, a partir do momento, que a gente, iniciou, né, a laje para cima, gastei em torno de 180 mil, para construir, hoje aqui, o apartamento é alugado, por 650 reais, né, água e luz, é separado, é, e assim, entregamos um apartamento, com essa qualidade, que você acabou de ver, então, se você quer vir para Vitória, você, é, está vindo para um bairro, classe média baixa, como é esse aqui, lógico que, bairro classe média alta, ou classe alta, você vai pagar o dobro, ou triplo até, se for morar na beira da praia, em torno de 3 mil, 3 mil e 500 reais, o apartamento para lá, então, assim, em qualquer lugar do Brasil, o praia é muito caro, muito valorizado, mas aqui, assim, é, de antemão, passo para você, que nós temos, chegamos a ter até, fila de espera aqui, tem pessoas que me ligam, de vez em quando, falam, Rogerinho, é, é, vagou, olha, me deixa aí, olha, me liga, se surgiu, eu gostei muito do apartamento, eu quero ficar, então, assim, mas, aqui, realmente, galera, lota, lota, e sempre quando vaga, rapidinho, eu posso escolher até, qual perfil, do inquilino, que eu quero, que entre aqui, então, galera, respondendo aí, a você, a você que pediu aí, para, para eu fazer esse vídeo, né, para me falar para vocês, um pouco de quanto custa o aluguel, eu mostrei para vocês aqui, um apartamento de um quarto, valor de 650 reais, comunidade classe média baixa, né, um bom bairro, o bairro Santa Marta, aqui em Vitória, capital do Espírito Santo, se você gostou, deixa aquele seu like aí, deixa seu comentário, e se vocês, realmente, gostaram desse vídeo, deixa aí os comentários aí, galera, porque, eu estou iniciando uma outra obra, e nessa outra obra, eu gostaria de mostrar o passo a passo, do que eu estou fazendo, então, assim, a cada semana, eu posso estar filmando, fazendo um vídeo para vocês, e mostrando para vocês, exatamente, o crescimento da obra, o que eu estou gastando, quanto eu estou pagando de mão de obra, né, como eu falei aqui, calculando, esse 180 mil, foi mão de obra, junto com material, eu consegui levantar isso aqui, lógico, que muita pesquisa, é, muita, buscando muitas promoções, né, fiquei full time aqui, o tempo todo, assim, buscando, eu consegui, graças a Deus, consegui um pedreiro, que me desse, ofertasse uma mão de obra, mais barata, então, isso fez com que, eu conseguisse pagar, apenas, esse valor, ok, mas, se você, quer entrar nesse negócio, quer conhecer um pouquinho mais, sobre kitnet, eu vou buscar, galera, escreve aí no canal, se você gostaria, que eu, que eu venha trazer, conteúdos, nesse sentido, de você ter uma renda passiva, nesse sentido, de você, talvez, talvez, eu entrevistar pessoas, que saiba de Airbnb, ou arquitetas, ou até mesmo pedreiros, né, pessoas que tem, também, já kitnet, que já faz esse tipo de aluguel, entendeu, já faz esse tipo de trabalho, bem antes que eu, então, assim, me fala aí, que eu vou trazendo esse conteúdo, para você, e a minha ideia é essa, é fazer com que você tenha conhecimento, como que o mercado, está atuando aqui, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, sempre é muito bom lembrar disso, que aí, eu vou trazendo para vocês, vai falando o conteúdo, amanhã, eu vou estar, numa cidade praiana, muito bacana, vou fazer mais um vídeo lá, e vou trazer para vocês, aqui também, mais um cantinho do Espírito Santo, mais um cantinho de praia, que eu tenho certeza, que vocês vão adorar, ok galera, então, se gostaram desse conteúdo, mais uma vez, eu peço para você curtir, para você comentar, para você se inscrever, fica conosco, venha comigo, Rogério no blog, estamos aí, para mostrar os cantinhos, do Espírito Santo, e também a cidade de Vitória, a cidade onde eu moro, que mora no meu coração, ok, então, no mais, delongas, Deus abençoe vocês, e fui! e, e aí, Obrigado.